A partida aí para o primeiro encontro feminino da caminhada de Maúdes. Sai a partida das caminheiras que estão participando aí da primeira caminhada feminina de Maúdes Santa Maria Madalena, nesta data de 3 de julho de 2015. Oi, oi! Tem mais mulher do que homem, hein? Tem mesmo? Ó! Estou! E aí Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! A CIDADE NO BRASIL Está aí, a partida das caminheiras que estão indo participar da primeira caminhada de Maus de Santa Maria Magdalena, caminhada feminina. A caminhada tem início hoje, 3 de julho e terminará no domingo, dia 5. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL